Olha lá, estamos de volta 11 horas e 24 minutos em Manaus. Olha, a gente está falando aí muito do fim do ano, mas que realmente é a época em que a gente começa a se preocupar e começa a fazer realmente o que não fizemos no início do ano. E aí você se preocupa muito em relação ao transporte. Afinal de contas, hoje você não ter o seu próprio transporte fica difícil, né? E querendo ou não, você ter o seu meio de transporte, a sua moto, o seu carro, facilita muita coisa, né? Você ganha tempo e fica muito mais prático de resolver as coisas, as pendências aí do dia a dia. É sobre isso que a gente tem agora uma dica especialmente para você que ainda está planejando o que vai comprar, né? De que forma você vai resolver aí esse problema aí do transporte. Quer ver só? Dá só uma olhada aí nessa dica. Pessoal, o ano está acabando, 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 104,00 sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de R$ 131,00 sem juros, você pode ter uma. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando seu plano. Tá certo então, falando aí de moto, de transporte, de velocidade, nós vamos mostrar agora a etapa final do Amazonas de Velopróis que aconteceu ontem. E o palco da disputa foi a pista do Tarumã aqui na zona oeste de Manaus, a adrenalina, foi tudo muito radical ali. E quem traz pra gente é o repórter Bruno Fonseca aqui na tela, vem comigo. Velocidade, sol de rachar, muita poeira e adrenalina. O campeonato amazonense de Velocross chegou à quarta e última etapa. A prova revelou grandes campeões da temporada 2016. O palco foi a pista do Tarumã na zona oeste da cidade. Esse campeonato que foi desenvolvido com quatro etapas em Manaus, fizemos em Manacapuru, Rio Preto da Eva, estamos chegando agora em novembro na final do campeonato. Um recorde de pilotos inscritos e nesse domingo sagrando vários campeões aí em todas as categorias, uma novidade aqui pro Amazonas. Foram 120 inscritos em nove categorias, entre elas Kids, Júnior, Trilheiros e Importada. O Tino Bala venceu a Importada e ainda arrastou o filhão que venceu a Kids. É um esporte maravilhoso, na categoria Importada, o nível é muito alto, o nível de competição é muito alto, muito competitivo, mas nós estamos aí brincando. E agora o seu filho também está nos mesmos espaços, como é que é isso? Rapaz, é uma adrenalina muito grande, né? É uma honra ver meu filho andando, né? Andando bem, hoje ele foi campeão na Kids, hoje foi campeão, então a gente fica feliz. Muita alegria pra mim, que faz tempo que eu não sou campeão, né? Só que eu estou em duas baterias, na Júnior e na Kids, que eu ganhei em primeiro na Kids e na Júnior em quarto. Aí eu estou muito feliz por isso. Já o Vinícius, da categoria Júnior, ficou em segundo lugar, mas se orgulhou do resultado. Estava muito organizado, todos que puderam concorrer, foi muito bom. Exige muita dedicação, treino, né? Principalmente. E consciência, né? Andar com tranquilidade, não se machucar também, procurar não cair, não ter... Sempre tem dificuldade, mas tem que ter um pouco de cautela aí pra não se machucar, né? Uma das grandes novidades foi o novo traçado da pista do Tarumã. Acostumados durante anos com o local à direita, eles tiveram que se adaptar ao novo formato à esquerda, para garantir um bom desempenho. Independente da disputa, eles arrebentaram. A próxima edição está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Então tá aí, né? A gente espera aí no próximo ano, né? A próxima edição e realmente essas pessoas que participam dessa modalidade, né? Realmente eles precisam ter cuidado com a velocidade que é em excesso. Essas manobras aí que só podem ser realizadas durante a competição. Então, se for levar isso daí pro trânsito diário, a gente vai ver aí que vai terminar em tragédia mesmo. Tem que ter cuidado, mas é uma modalidade legal de se apreciar. É bom de se assistir. E aí a próxima edição é no ano que vem. Você que gosta aí, né? Já pode anotar no calendário aí e conferir que deve ser agora em janeiro. Aí a gente muda de assunto, deixa eu te falar de esporte um pouquinho. A gente vai trazer pra você agora que o Tribunal de Justiça do Amazonas abriu oficialmente a Semana Nacional de Conciliação que acontece nos tribunais de todo o país e até aqui na capital, né? Essa Semana de Conciliação é até o dia 25 de novembro. Quem está lá e está acompanhando tudo o que está acontecendo é a repórter Priscila Mello que traz as informações pra gente aqui na tela. Priscila. A Semana da Conciliação é para tentar buscar soluções para os conflitos que estão na justiça. Ao todo, são mais de 11.600 processos previstos para serem discutidos nos tribunais do Amazonas. O escopo da Semana de Conciliação é colocar na mente de cada um de nós, magistrados, de que é preciso conciliar. Vamos esquecer aquela cultura do litígio, da briga pela briga. Então, a partir de então, o magistrado passou a ser um conciliador, um orientador e, naturalmente, com a ideia e com o objetivo de ser um pacificador social. Esses trabalhos vão envolver 1.544 pessoas como juízes, voluntários e servidores e os processos que mais vão ser discutidos são os que envolvem a família, que são os casos de divórcio, expensão alimentícia e guarda dos filhos. O índice de conciliação em conflitos de família é relativamente alto em razão da natureza do conflito. Então, quando eles percebem que estão em um ambiente seguro, onde eles podem conversar, onde não serão agredidos, não serão ofendidos, eles acabam estabelecendo minimamente um diálogo produtivo e conseguem alcançar uma transformação desse conflito. A Semana da Conciliação vai até o dia 25 deste mês e essa é uma mobilização nacional e todas as varas do Estado estão envolvidas. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Priscila, pelas informações. São processos que realmente demandam tempo. Há uma acumulação, querendo ou não, e dessa vez muitos processos devem ser agilizados esse período até o dia 25 de novembro. Essa é a vara da família, onde são julgados esses processos. A nossa repórter esteve lá fora justamente por isso. Essa questão que muitos não querem ter contato um com o outro, não querem ser filmados. E é exatamente por isso que ela estava fora, né? Mas aí você vai conferir as informações completas sobre esse assunto no Jornal em Tempo. Às 6h20 a gente vale dizer que são processos que envolvem divórcio, pensão alimentícia, que geralmente traz muita discórdia para o casal, principalmente quando há separação nessa questão da pensão alimentícia. Caso esse que até muitas das vezes termina em tragédia, né? Quando não há uma solução, nós mostramos aí na semana passada aquele caso do Josias Alves e da mãe, que infelizmente um bebê foi jogado no rio, possivelmente por conta de uma pensão alimentícia. Então nessa semana aí, esses processos devem ser agilizados nas comarcas de Manaus. Olha só, agora, né? Depois de um ano, dá uma freada mesmo, Ricardo. Porque agora a gente vai falar de uma coisa boa, né? Depois de um ano, a gente vai trazer aí as informações sobre a questão aí do setor alimentício, que começa a melhorar agora nesse fim de ano. Mas antes disso, nós vamos falar do agora premiado. Vem aqui, Rui, comigo. Não deixa de ser coisa boa também, né? Esse bolo sabor nega maluca, aí feito especialmente pela dona Verônica, pelo seu saluchiano, né? O bolo da vovó Teresa, que fica ali. Tem uma unidade no Parque das Laranjeiras, no centro, né? Rei do Lar Loja 9, tem também no Parque 10, ali na Avenida Grande Otelo. Esse sabor de hoje é nega maluca, olha só, a calda de chocolate, tem gotas de chocolate, tá fresquinho mesmo. E você pode ter oportunidade de levar essa delícia pra casa. É só ligar pros nossos telefones, 3307-3951. E tem também o 3307-3952, bolo da vovó Teresa, em duas unidades. Tem no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 também. Você pode, tem um telefone aí pra colocar na tela, diretor. É o que tá aparecendo aí, pra você ligar, tirar sua dúvida, saber quais são os sabores e encomendar. E aí a gente pede até pra mostrar aqui, ó. 99426, olha só, o telefone da vovó Teresa. Tereza 7161 e tem 98272-2639, né? Pra você fazer aí a sua encomenda e ter a oportunidade de saborear também, né? O bolo da vovó Teresa, caso você não leve agora no programa de hoje, no Agora Premiado. Lembrando que quando você ligar, você não deve dizer alô, você tem que dizer bolo da vovó Teresa. E aí você vai ter a oportunidade de levar essa delícia pra casa. Falando em coisa boa, a gente continua dando aquelas dicas que só o programa da comunidade tem. Quer ver só? E é sobre educação. Fica ligado aí. Tá sem tempo pra estudar? Quer conquistar um diploma, mas o dia a dia tá tão corrido que não dá tempo pra nada? A Anhanguera tem a solução ideal pra você. Graduação à distância. Você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida. Você estuda teoria online e uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso. E a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim, não tem mais desculpa. Aproveite agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 19 de novembro na Anhanguera, Avenida Torquato, Tapajós, número 1947, em Flores. Inscreva-se em vestibulares.br ou ligue 2121-2000. Anhanguera. Flexibilidade pra sua vida e qualidade pra sua carreira. Então tá aí a dica da Marcia Lasmar pra você que já quer começar 2017, né? Cursando aí o ensino superior. A oportunidade é essa. Agora a gente vai aí, né? A gente tava falando de um adolescente que matou o pai aqui em Manaus, na Zona Norte, né? Agora a gente vai pra Parintins. Exatamente, lá na ilha aconteceu um caso parecido com esse. Um menor de 14 anos matou também com uma facada no pescoço uma doméstica em Parintins. A gente vai trazer aqui na tela do programa da comunidade as informações com o Tadeu de Souza. Vem aqui comigo. Alô, amigos do programa da comunidade. Final de semana marcado por homicídio aqui na ilha Tupinamarana. Uma mulher foi morta com uma facada no pescoço. O autor do homicídio é um menor de idade. Na tela do agora. O menor de 14 anos matou com uma facada no pescoço a doméstica Eusiane Muniz, 35 anos. O crime aconteceu na rua Tomazinho Meireles, no bairro Itauna 1, Zona Sul da cidade. A vítima teria abordado o menor e questionado o fato do mesmo ter arrombado a residência de sua irmã, Raiklesi Muniz, no mesmo bairro. O menor reagiu à abordagem aplicando uma facada no pescoço da vítima. Ele foi apreendido e está à disposição da justiça. Uma outra informação de Parintins, os produtores rurais da Gleba de Vila Amazônia, distante da sede do município 30 Minutos, estão cobrando da Prefeitura o transporte para o escoamento da produção das colônias situadas na Gleba. O secretário interino de produção rural do município, Samaroni Moura, manteve contato com o agente local da Capitania dos Portos, Capitão Marcelo Bairros, informando que ainda esta semana a Prefeitura irá fazer a reforma no caso da balsa que transporta produtores da zona rural. A embarcação foi apreendida no final de semana devido a um furo no casco, o que colocava em risco a vida dos passageiros e tripulantes. O agente disse que, por enquanto, a embarcação continua apreendida. Fui lá verificar, além do furo que está lá, que eu comprovei, ainda eles estavam com excesso de passageiros, estavam levando carga, que não era para levar, que eram tijolos, estavam levando latas de cerveja, o material não estava apeado, não estava direitinho lá, e os coletes, além de faltando colete, os coletes estavam todos amarrados, se precisasse dar o colete, não ia precisar. Falei, então, dessa forma não dá para navegar. Tentei usar o bom senso, a boa vontade de ajudar, e, no entanto, não recebi nada em troca. Então, para evitar um acidente maior, que já que ela está fora de tráfego há mais de um ano e não se regularizou, agora ela vai parar mesmo, agora ela parou, não vai mais navegar. É o caso daquela balsa que faz o transporte, que é de responsabilidade da prefeitura, e que estava operando, mesmo com um furo no casco, como nós mostramos na semana passada, colocando em risco a vida dos passageiros, a vida dos colonos que trabalham lá em Vila Amazônia. A lancha foi apreendida pela Marinha, e só será liberada depois que a prefeitura fizer todos os reparos necessários, que garantam, melhor dizendo, a segurança dos passageiros, a segurança da navegação, da referida embarcação. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, lá da ilha, trazendo as informações, ele trouxe dois casos do adolescente de 14 anos, que deu uma facada doméstica, a informação realmente que foi repassada pela polícia, é que ele teria cometido um furto na casa da irmã, ela foi tirar a satisfação com o menor, e aí ele se achou no direito, né, de dar uma facada no pescoço e causou aí toda essa tragédia, o que nos leva a crer que realmente ele deve ter cometido esse crime, com certeza também para sustentar o vício, não é difícil hoje a gente encontrar essa justificativa, né, por que ele iria cometer esse furto na casa da irmã? Com certeza para obter objetos, vender ali e ter alguma, e é uma forma dele obter dinheiro fácil para sustentar algum tipo de vício. A gente não sabe se é droga, a gente não sabe que tipo de vício é, mas com certeza o que nos leva a crer que esse crime foi cometido por conta aí do vício. E a outra informação que o Tadeu de Souza trouxe para a gente é sobre essa fiscalização aí que também não traz nenhum mal, né, realmente é para intensificar a segurança das embarcações, de quem realmente é transportado por essas balsas. Você viu aí, né, a balsa estava circulando, fazendo aí esse translado todo aí no rio com um tremendo furo, né, e querendo ou não, oferecendo riscos para os passageiros, para as pessoas que trabalham ali, e dessa vez agora, né, a embarcação foi interditada até que essa situação se resolva, né, a gente volta a dizer que essas fiscalizações, elas são sempre bem-vindas, até porque não são todos os passageiros que estão cientes do que realmente acontece, muita gente ali quer saber de chegar no destino dela, né, a gente não sabe se realmente a embarcação, ela está dentro ali da exigência da marinha, se está dentro ali da exigência dos órgãos, né, que fiscalizam esse tipo de transporte, e aí o Tadeu de Souza trouxe essas informações para a gente ali na ilha de Parintins, né, e por falar justamente sobre isso, a gente está falando aí, né, dessas fiscalizações, das embarcações, a gente vai falar aí da orla aqui de Manaus. Agora que são 11 horas e 40 minutos, voluntários se reuniram, né, se uniram ali em prol do meio ambiente, olha só. E foi agora, no fim de semana, eles fizeram aí um mutirão de limpeza em um quilômetro e meio da orla de Manaus, e o lixo retirado da margem do Rio Negro vai ser reaproveitado. Legal, né, não só o meio ambiente agradece, como também com certeza o bolso, porque esse lixo aí vai ser reaproveitado, vão ser transformados em materiais, em artesanatos, para garantir aí uma renda. Vem ver aqui comigo na tela. O Rio Negro encanta pela beleza e pela imensidão, mas na orla de Manaus, as águas que banham a cidade normalmente estão tomadas pelo lixo, principalmente sacolas plásticas e garrafas PET que demoram anos para se decompor. O resultado da falta de consciência ambiental traz doenças, principalmente para quem vive às margens de garapés em Manaus. Neste sábado, um grupo de voluntários fez um trabalho ambiental na orla do Rio Negro, no maior porto privatizado da capital, para tentar mudar um pouco dessa realidade. Se a gente não fizer essa limpeza, como você pode visualizar, esse lixo, ele volta para o rio. E isso vai acumular em algum outro lugar, vai impactar em outro momento, em outra cidade, em outra cidadezinha que a gente tem ao longo do rio, né? 70 voluntários fizeram a coleta do lixo durante toda a manhã. Podendo ajudar também, reciclando, orientando os colaboradores que não joguem, também que trabalham perto, não joguem no rio. O trabalho deve ser feito anualmente e o material recolhido vai ser destinado a cooperativas que trabalham com reciclagem. A gente está fazendo essa limpeza, né? Para melhorar um pouco a qualidade da praia, né? E aproveitar que enquanto está seco, para que esse lixo depois não venha a ficar no rio. Olha só, né? Que legal! Esse tipo de atitude que os jovens, né? A população realmente deve se reunir para fazer. O meio ambiente agradece. Esse lixo que se não for retirado das margens do Rio Negro, com certeza deve ser acumulado em algum outro lugar, né? E contribuir para a degradação ambiental e isso a gente não pode permitir que aconteça. Nós temos realmente que preservar aí o meio ambiente. Afinal de contas, não só ele agradece, como a nossa saúde também. Olha só, no próximo bloco, nós também vamos falar de limpeza. Só que essa limpeza é diferente, né? Uma limpeza na casa, é isso mesmo, né, diretor? Na Santa Casa de Misericórdia, lá no centro da capital, um hospital antigo aqui na capital, né? Mais de um século aqui, no centro da cidade. E aí nós vamos mostrar para vocês essa limpeza que foi feita aqui nesse fim de semana, na Santa Casa de Misericórdia. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto